Olá, meninas! Eu quero falar um pouquinho sobre o curso da Adiene. É um curso maravilhoso, super indico, foi o melhor investimento que eu fiz. Eu trabalho com adesivos há dois anos, mas depois que eu comecei a fazer o curso, fazer os treinos, meus adesivos estão muito, mas muito melhor mesmo. O curso não é só para quem já trabalha no ramo, para quem quer começar a trabalhar. Ela ensina desde o começo, de como você começar, materiais que você tem que usar. Eu super indico, meninas, o curso da Adiene é maravilhoso, ela explica muito bem. Tem um grupo no Facebook que ela está ali sempre nos ajudando, nas nossas dúvidas. São mais de 50 modelos que ela ensina no curso. Eu super indico, meninas, se vocês querem fazer um investimento para começar a trabalhar no ramo de adesivete. Gente, aposte no curso da Adiene, que é muito bom mesmo. Tá bom? Eu só tenho a agradecer ao curso dela. Eu melhorei muito nos meus adesivos, estou vendendo muito mais. As minhas clientes estão elogiando muito os meus desenhos. E eu só tenho a agradecer. Um grande beijo a vocês, meninas. E vamos lá se profissionalizar cada vez mais, investir. Sempre é bom investir. O YouTube é bom, ensina. Mas a gente, dando um investimento para uma pessoa que já está há anos no ramo de adesivete, explica muito melhor. Dá as dicas que são muito boas, mesmo que nos faz aprender cada vez mais. Um beijo para vocês, meninas, e fiquem com Deus.